Como é que é pessoal? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal de Shreem Pau, mais um DIY na mesa. Desta vez vamos fazer aqui um oxigenador com água oxigenada e batata. Também não conhecia, vi malta a falar disto na internet, fui pesquisar um pouco e decidi experimentar aqui com vocês, ainda não testei, vai ser o primeiro teste logo assim em live a gravar e vamos ver no que é que isto dá. Vamos só então ver o que é que vai ser necessário para dar início aqui à construção deste DIY. Vai ser um DIY bastante curtinho, rápido e, espero eu, eficiente. Vamos necessitar de uma garrafa de plástico, neste caso vou utilizar esta média, acho que isto é mais de meio litro, mas se tiverem mais de meio litro também dá. Vamos necessitar de água oxigenada, neste caso estou a utilizar 10 volumes, não mostro o que é do Pingo 12, que é para não fazer publicidade, porque isto não temos patrocínios. Vamos também necessitar de linha de água. Linha de água, já sabem, vou utilizar sempre uma válvula anti-retorno. Neste caso vamos utilizar uma difusora na outra ponta, que é para depois colocar ali, tenho aqui já um alguidarzinho com água depois para demonstrar se isto funcionar ou não. E eu estou a utilizar uma torneira só porque tinha aqui já hoje, não é necessária torneira para este DIY. Vamos também necessitar de batata. A batata está assim partidinha em cubinhos pequeninos. Quanto mais pequeninos, mais área de contacto com a nossa água oxigenada, que supostamente, que eu ainda não testei, mas supostamente pelo que eu li e me informei, quanto mais pequeninos, mais eficiente vai ser a nossa reação química com a água oxigenada. Pronto, visto isto, vamos então dar início aqui ao processo. Vai ser uma coisa simples e bastante rápida. Vamos lá ver se isto funciona. Tchau, tchau. E pronto, malta. Então foi mais um DIY da Shreem de Pau, se gostaram já sabem, deixem aquele like habitual, compartilhem pela malta, divulguem o canal e claro, subscrevam, muito importante, não esquecer de subscrever, até uma próxima!